Hoje é dia de sobremesa na travessa, pavê de milho verde com coco. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, a Natália está cuidando do Vini e quem está fazendo a receita por aqui sou eu. Então, sem enrolação, vamos para a receita. No liquidificador, coloque duas latas de milho verde drenado e uma xícara e meia de leite e bata por três minutos. Depois, pegue uma panela, apoie uma peneira em cima e coe toda a mistura. Junte uma lata de leite condensado e uma garrafinha de leite de coco e leve ao fogo baixo, sempre mexendo. Quando iniciar a fervura, cozinhe por seis a oito minutos. E pessoal, se você não quiser fazer com latinhas de milho, você pode fazer com duas espigas de milho. E nesse caso, como tem mais amido, ele vai engrossar mais rápido e vai demorar menos tempo. Retire do fogo e coloque um plástico filme ou um saquinho de alimento em contato com o creme para não formar a película. E deixe esfriar em temperatura ambiente. Quando estiver frio, retire o plástico e inicie a montagem do pavê. Aqui eu utilizei um refratário oval de 18 por 26 centímetros. E fiz uma camada de creme no fundo, depois de biscoito mais eno umedecido no leite. A quantidade que eu utilizei aqui foi um pacote de 200 gramas. Depois, mais creme, mais biscoito e repeti até finalizar com creme. Agora leve à geladeira por no mínimo duas horas para firmar. E para finalizar, na hora de servir, decore com coco seco a gosto. Olha bem de pertinho como ficou esse pavê incrível. Então, nada mais justo que rodar a minha vinheta de Hora da Vingança, a hora que eu me vingo da Natália e como primeiro que ela. Para a Hora da Vingança do Tiago! Olha que macio que ficou isso aqui. Uma delícia. Pessoal, se você estiver vendo esse vídeo antes da festa junina, é uma boa pedida. Se você estiver vendo esse vídeo depois da festa junina, também é uma boa pedida. Maravilhoso! Tchau, tchau! Tchau, tchau!